Boa tarde! Hoje eu vou mostrar pra vocês um pouco do Nuna Play Art Air e do Kiko Play Art, tá? Então confira os próximos stories e vocês vão ver tudo. O da Kiko ele vem com um trocador e o da Nuna é comprado separado, custa R$ 59,95. Agora eu vou mostrar as outras funções pra vocês. Uma das principais diferenças também é a questão do tecido. O Nuna, como vocês podem ver aqui, ele é todo com tela, então isso facilita muito pra questão de desfocamento, em questão do bebê ficar bem mais fresco aqui, então como vocês podem ver, tanto aqui na lateral é com tela, o colchão também é todo breathable, é todo ventilado, até aqui embaixo, gente. Olha, olha o colchão como que é estruturado. Já o da Kiko, ele tem a tela aqui nas laterais também, porém o colchão é do modo regular, é assim, né? E aqui embaixo é tecido também, tá? É uma diferença entre os dois. Uma das grandes diferenças também é na hora de fechar. Então o da Kiko a gente vai ter que retirar essa parte aqui, ó. Retira toda essa parte maior, tá? Vamos retirar também esse organizador que fica aqui desse lado. E aí a gente vai puxar um pouquinho aqui, essa parte aqui, e já destravar aqui nas laterais. A gente vai apertar aqui em todas as laterais, tem um botãozinho, e aí a gente vai desmontando ele. E aí vai puxar aqui, e gravar. Ele fica assim, fechado, tá? Como vocês podem ver aqui, já a runa é muito mais fácil. A gente só vai retirar esse colchão aqui, ó, como vocês estão vendo. Ju, mostra pra eles aqui esse buraquinho, ó. Muito simples, gente. É só puxar. Não precisa destravar as laterais. Simplesmente eu puxei e puxou. Como vocês podem ver, fica do mesmo tamanho, o da Kiko custa R$ 1,99 e o da Nuna R$ 2,99. Porém, um dos grandes fatores diferentes deles é a questão de a pratezade pra fechar. E a Nuna, como eu tava explicando pra vocês, ela é toda com tela. Então isso faz com que o bebê fique mais fresco e diminui os índices de sufocamento. Né? Isso é muito importante. E a qualidade da Nuna também é um pouquinho melhor. Mas olha pra vocês verem como... Um dos grandes fatores pela escolha desses bercinhos também é a praticidade de você poder transportar em viagens ou pra onde você for. Então o colchão, tanto do da Kiko quanto do da Nuna, você embala em volta dele e com essas tirinhas aqui você prende. E aí você pode carregar numa malinha, que eles também vêm com uma malinha pra viagem. E aí você pode carregar uma malinha. E aí você pode carregar uma malinha.